Oi, você veio fazer o quê? Vê o quê? Vem cá. É que, de repente... Oi. De repente você sentou lá... Minha filha vai entrar agora. Quem? Minha filha. Você tá brincando. Você tem filha? Tenho. Então, mocinha assim, quantos tem? Eu tenho 24. Não, não, filho. 24. 24 anos, uma filha. É? Apresenta ela, vamos ver. Fala aí. Vai, tchau. Vai, fala pro auditório. Malu Melo. Malu Melo. Que linda que você é. Obrigada. Muito bonita. Você viu quem te apresentou? Quem? Minha mãe. Tua mãe? Como é o nome dela? Daniele. Daniele. Você tem quantos anos? Quatro. Quatro anos? Tá estudando? Tô. Tá na escola? Você tá fazendo o quê na escola? Tô brincando. Você brinca e come lanche. Mas tu dá nada, né? Estudo. Estudo? O que você tá estudando? Eu não sei. Você não sabe que tá estudando? É. Você sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Sabe brincar de roda? Sei. Ah, aí você sabe. Como é o nome da professora? É, Lili. Lili? Lili? Aquela música da Lili? Não. Você canta lá na escola? Não. Não canta? Não. Ninguém deixa ou você não quer? Não. Hein? Ninguém deixa. Ninguém deixa você cantar? Não. Teu pai tá aí ou sou a tua mãe? Minha mãe e meu pai. Teu pai é aquele que tá lá, aquele bonitão? Uhum. Como é o nome dele? Davidson. Davidson. Hum, bonitão, né? Uhum. Hein? Você acha ele bonitão? Uhum. Uhum. E tua mãe? Também. Também, bonitona. É. O que que teu pai faz? Ele trabalha. Ele trabalha? Uhum. O que ele faz no trabalho? O que ele faz? Ele trabalha e volta só de noite. O louco! E deixa você sozinha? Não, com a minha mãe. Ah, com a tua mãe. Você tem gato? Não. Cachorro? Não. Periquito? Não. Papagaio? Não. Vô? Não. Tem vô? Tem vô? Tem. Como é o nome do vô? Walter. Walter? E agora tem outro vô aqui, o vô Raul. Não é? É. Então, você assiste o vô Raul? Aham. O que que você gosta lá? É, de cantar. De cantar. O que que você veio cantar? Amor de verdade. Amor de verdade. Então, olha pra lá, aquele homem lá, carequinha ali, fala, música maestra. Música maestra. Música maestra. Espera aí, precisas conversar, então vem aqui, pra gente se entender, sei lá. Se olhar e com o do meu, meu coração, tá longe do seu. Pera aí que eu também te ver, pra hoje em dia eu falar pra você. Esse som, percorro o coração, aquele aperto, se assim eu não. Muito bem, só em dia eu te perder, peço a calça pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, quer afetante dizer. Me abraça e seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu. Música maestra. 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 Na vida parede milhares Mais uma vez com você E com uma autoridade Fez a minha vida acontecer Eu troco a etapa pra um PC Troca aquela lua pra eu te olhar Antes de ver um paraíso Minha verdade é você e meu lar Na vida parede milhares Mais uma vez com você E com uma autoridade Fez a minha vida acontecer Eu troco a etapa pra um PC Eu troco a lua pra eu te olhar Antes de ver um paraíso Minha verdade é você e meu lar Lá, 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 lá Liga, 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 liga Nossa, que sucesso Que sucesso não, Malu? É Você gostou? Aham Fala assim, boa tarde auditório Boa tarde auditório Boa tarde Boa tarde Andaiatuba O que? Isso Tá, então vou dar outra, tá? Tá Boa tarde Itacoaxetuba Boa tarde Itacoaxetuba Boa tarde Itacoaxetuba Não Você tá brincando Essas grandonas Tudo aí chupa chupeta O que? Claro que é Tem uma que até perdeu o dente lá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, olha lá Olha como é que ela ficou De chupar chupeta aí Sem dente Agora vai no dentista Pôr dentadura Eu não chupei chupeta Não chupou chupeta? Não O que é isso? Então comeu a ropa dura? Não Então por que caiu o dente? Porque caiu Ah, dá um abraço no voo aqui Uma foto linda e falar Que nós estamos no Instagram Instagram Não, eu e ela no Instagram Tá? Nós vamos, ela Vocês vão ver essa menina Cantar no Instagram No programa do Raul Gil Vai arrasar Senta lá Que sábado Quatro anos tem? Quatro Que coisa impressionante, né?